Oi, que dia que é hoje? 5 de junho, isso mesmo, dia que a gente se comemora o dia do meio ambiente, isso aí. E vamos lá fazer um bate-papo agora. O que que você, criança, entende? Por meio ambiente. Fala para a profe, o que que é meio ambiente para você? A profe vai escutar aqui um pouquinho. Fala aí para mim. A natureza, muito bem. O que mais faz parte do meio ambiente? Os rios, os passarinhos, a florzinha. Muito bem. O que mais, criança, que faz parte do meio ambiente? Os peixinhos, os insetos, a florzinha. Muito bem. Tudo isso, criança, que vocês estão pensando e estão falando, realmente faz parte da natureza. Mas isso vai muito além. Tudo faz parte do meio ambiente. Tudo faz parte do meio ambiente. Tudo que nos cerca, tudo que está ao nosso redor, faz parte do meio ambiente. O meio ambiente é um conjunto das relações entre todas as coisas, vivas e não vivas. Não vivas também, profe, faz parte do meio ambiente? Sim. As ruas faz parte do meio ambiente. As praças faz parte do meio ambiente. Os prédios faz parte do meio ambiente. Por quê? Porque meio ambiente a gente deve preservar, nós devemos cuidar. Então, tudo isso faz parte do nosso meio ambiente. Tá bom, crianças? Então, agora, a profe vai ler um textinho pra vocês que fala sobre o mundinho feliz, tá? Então, vamos lá fazer o nosso momento literário. Vamos abraçar o mundinho. É o nome do nosso textinho. Ouça o texto agora com muita atenção. Era uma vez um mundinho que vivia muito feliz. Nele moravam muitos homenzinhos que viviam de bem com suas florestas, animais, rios e oceanos. Eles eram unidos e cuidavam do mundinho. Sabiam a importância da preservação e sempre descobriram novas maneiras para protegê-lo. E você, criança? O que você faz pra proteger o nosso planeta, o ambiente? O que nós devemos fazer? Hum, jogar o lixo no lixo. Muito bem. Não jogar o lixo nos rios. O que mais? Fala aí pra profe. O que a gente pode fazer pra proteger o nosso mundinho? Pensa com carinho aí e fala pra profe, tá? E em seguida, vocês vão realizar um desenho. Usando a criatividade de vocês, vocês vão fazer um mundinho feliz. Ou uma natureza bem linda, demonstrando todo o carinho que vocês têm pela natureza. Tá bom? Essa é uma das atividades. A outra atividade, vocês vão pesquisar e recortar uma figura ou uma imagem que representa um meio ambiente saudável e uma outra imagem que representa um meio ambiente poluído, tá? Vamos lá conversar um pouquinho. O que é meio ambiente saudável? Fala pra profe. O que você entende por meio ambiente saudável? Isso aí. Quando a gente cuida da natureza, cuida das plantas, o que a gente já falou. Joga o lixo no lixo. Isso aí é um meio ambiente saudável, né? E um meio ambiente poluído? Meu, é verdade. Quando tem queimadas, isso mesmo. Quando tem queimadas, quando o homem destrói a natureza, derrubando as matas, isso aí é um meio ambiente poluído. O que mais? Quando aquelas grandes indústrias soltam muito fumaça, né? Nas cidades também polui, polui o ar, polui a natureza, polui o meio ambiente. Isso mesmo. O que mais? Pensa aí pra profe. O que pode ser pra ter um meio ambiente poluído? Então, você vai fazer, vai pesquisar e vai colar no caderno de vocês, tá? A profe também fez aqui, ó. Tem duas imagens. Temos do meio ambiente saudável. Olha que lindo, olha. O rio limpinho, tá vendo? Bem cuidadinho. E temos o meio ambiente poluído. Olha que sujo, que feio. Essa água deve estar fedida. Por isso que a gente deve cuidar muito bem do nosso meio ambiente. Tá bom, crianças? Então, fica aí a dica das tarefinhas pra vocês. Façam um desenho bem lindo. Uma ilustração bem bonita, demonstrando o carinho de vocês pela natureza. E também a pesquisa das imagens. O meio poluído, o meio ambiente poluído e o meio ambiente saudável. Tá bom, crianças? Valeu! Beijos!